Ai, gente, cadê Beyoncé? Êêêê! Carnaval! Êêêê! Que bom ré! Êêêê! Êêêê! Carnaval, eu adoro carnaval, gente! Eu sou a Eva e o pecado! A Eva, por quê? É que deu pra Deus, Eva! Eu dei sua! É minha! Delícia! Eu sou gostosa! Maravilhosa! Você tá de quê? Ui! Eu sou de Almeida! Eu sou o sol! Eu sou o sol! Eu sou a lua! Maravilhosa! Essa é a música do ano! Oh, baby! É, baby! Chapolin! Você tá onde, viado? Você veio solteira? Não! Eu nunca beijei uma mulher! Por isso que eu não perdi ninguém! Eu nunca beijei uma mulher! Você quer me beijar? Eu quero fazer uma entrevista aqui! Olha! Olha! Esse é o melhor carnaval da minha vida! E seu marido? Meu marido! Beija, beija, beija! Epa! Tá curtindo o carnaval? Show de bola, né? Tá bom! Pode ser! Pode ser fazer uma coisa diferente hoje! Eu quero ir na boca! Ai, na boca! Um selinho! E se não? Um selinho, filha! Morreu! Morri! Ai! Sua Eva, vocês! Maria! Felipe! José! Maria e José! Tá tudo bem? Tá tudo ótimo! Vocês compraram a badá? Com certeza! A gente adora você que lembra! Eu tenho a badá de vocês! Tá dentro da cueca! Hoje é dentro da cueca! Amanhã é Claudinha, Ivete, Margarete e tudo! Mas hoje está dentro da cueca, pros boys tirarem de dentro! Ok! E aí? Chupa! Eu beijo! Olá! Beijo você! Você me beija? Ele beija ou não beija? Beija! 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 É muita diversão! Só isso? Eu acho que é! O que é que eu sou que... Carnaval! Tudo pode! Beija! Calma, gente! Calma! Eu sou uma dama comprometida! Toma no cu! O que é que você é no carnaval? Sou tudo! Calma, 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 calma! Gostosa! Eu sou o que? Você é gostosa! E você? Gostosa! E eu? Gostosa! Tão namorado? Não! Você é o que? Eu sou o Henrique! Prazer, Karina! Eu estou à procura de alguém pra me beijar nesse carnaval! Você beijaria? Só se for de língua! Você é o capeta? Não! Eu sou muito além! Estamos de diabetes! Estamos de diabetes! Tem alguma música de diabetes? Ainda não! Então vamos lá! Eu sou a diabetes! Eu gosto de carnaval! Eu gosto de dar até o carnaval! Mas é de língua! Com licença! É Beyoncé! Beyoncé! E você? Meu nome é Beyoncé! Eu gosto do Brasil! Eu gosto do Brasil! Brasil! Eu amo você! O carnaval de Salvador! É muito bom! Eu sou apaixonada! Muito obrigado! Eu sou Eva! Eva! Maçã! Mordê! Mordê! Pecado! 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 O que significa pra você? Muita diversão! Só isso! Eu sou um monte de palhaça! Eu sou a diabetes! Eu gosto de carnaval! Eu gosto de dar até o carnaval! E depois também! E depois também! Claro! Tudo sempre! O diabo e o policial na noite de carnaval! Como é? Você quer ser presa ou quer ir pro inferno? Eu sou a Eva! Eu quero ir pro inferno! Filha! Mulher Maravilha! Mulher Maravilha! Mulher Maravilha! Mulher Maravilha! Sobe! Sobe! Mulher Maravilha! Vai que vai que o Superman! Superman ficou fraco! Vocês expulsaram a Mulher Maravilha! O que foi? Gente! Tá um caos isso! Meu sonho é beijar vocês assim de máscara! Posso realizar? Não! Mentira! Olha quem tá em Salvador! A Strike Race! A noiva! Foi abandonada? Nunca! Jamais! E por que você tá de noiva sozinha? Porque... Olha aqui! Já sabe de tudo! Oi! O bofe! Ela não quis dar o cu, chegou! Checou! E aí o bofe quis embora! Ele checou! Ela! Tu checa! Nunca! Tu checa ou dá cheque? Sou operada! O que? Operada! Operada! Gente, beisei! Beisei! Amiga! Você é mais orgulhosa! Tá de que? Eu tô de policial! Já prendeu alguém? Ainda não! Por que? Eu vim presa também! Beyoncé não gravou! Cadê a Beyoncé? Cadê a Beyoncé? Hi! Hi! Beyoncé! Hello! Hello! Beyoncé! Porra, Beyoncé! Tá parecendo... Você gosta do pecado? Adoro o pecado! Ela só repete? Ela é repetitiva! Ah, entendi! Ela é a cover da Beyoncé? Você é a minha cover! Ela é a sua cover! Porque você é a Beyoncé? Isso! E ela é o que? Ela é a minha cover! Cover da Beyoncé? Yes? Yes! I know? I know! Gente, tá um caos isso aqui! Ana Júlia! Tá feliz, filha? Demais! O que você tá achando do Carnaval do Salvador? Maravilhoso! É bom? Demais! Obrigada! Vou entrar! Sem confusão! Sem confusão! Tá feliz? Eu tô vendo, hein? Vem, 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 gente! Oi? Tá rolando pegação? Tá rolando pegação! Eu só falo yes porque eu só entendo isso! Yes, I do! Yes, I do! Yes, I do! Fuck me? Oh, não! Come on! Come on! Te amo a pop line! 24 centímetros, você quer? Gente, olha isso, gente! Eu não vou mostrar! Eu não vou mostrar! Pelo amor de Deus! Muito! A gente tá gostando! Tá gostoso demais! Isso daqui tá uma delícia! Né, amigo? Tem amigos que pegam! De onde? Só pra curtir o camarote? De onde? De Minas Gerais! Tem amigos se pegando, casais se pegando! Hoje tá tudo aberto! Tem de tudo aqui! De tudo! Ó, venham, venham aproveitar porque o Pride é plural! Meu Deus, colega! Pop line! Tá bonito! Tá lindo! Já mais lindo do que é! Obrigado, meu amor! Sem confusão! Tá fervendo hoje aqui? Eu tô muito! Não tem como vir pra Bahia, não tem como vir pro camarote Pride sem curtir, né meu bem? Tá tudo, né? Maravilhoso! Então vem comigo que eu vou lá em cima agora procurar um bofe! Você é o coelho? Coelhinho! Pula que nem um coelho! Ai, tem que falar outra coisa! Faz o quê? Ahn... Não pode falar! Sem confusão! Eu sou o drag racer! Halloween! Halloween! Você fala português ou inglês? Eu não falo português! Fica aqui! Olha pra lá, olha pra lá! Que amor é esse? É o amor de Deus! Caraca! Que sabe estudo de mim! E me ama mesmo assim! Amor incondicional! É o amor de Deus! Um beijo pra você! Obrigado! A gente vai ser muito feliz! Caralho! Veio uma pessoa e abençoou a nossa história! A gente tem que ficar junto! A gente tem que ficar junto! O que é que foi, gente? Do nada! Outra pessoa querendo abençoar! Eu só falo assim! Como não, gente? Vamos! Alma! Esse é Brasil! Bonito! Maravilhoso! Como não! Ahn... Aqui! Trabalhador! A nossa união tá abençoada! A nossa união tá abençoada! Tá abençoada! Gente! Pelo amor de Deus! Eu não quero confusão! O que é que aconteceu? Pelo amor de Deus! É muito grande! É 24! Eu sou... Eu sou virgem! Eu tiro sua virgindade! Eu caso com você! Assume seu filho! Ai, gente! Vamo aqui, gente! É carnaval! É carnaval! É o quê? É um selinho! Só um selinho? Só um selinho! Hoje eu sou hétero! Pelo carnaval, meu amor! Você tá possuída, filha? Pelo carnaval! Eu estou... Eu tô trabalhando, né? Eu tô vivendo! Eu tô vivendo! Eu tô vivendo! Eu tô vivendo! Eu tô vivendo muito! E tão viva! Eu não sei o quê! Mas eu tô vivendo! Eu não sei o quê! Mas eu tô vivendo! Eu não vou viver mesmo! É isso aí! Viva, minha filha! Viva! Que eu vou viver! Você é o bruxo? Sou o bruxo! Qual é a magia do carnaval? Transformar tudo em ouro! Mentira! Eita! Tem como me transformar em ouro? Tem! Como você faz isso? Ai, você me pegou! E você é o quê? Bailarina Barbie? Eu sou uma fadinha Barbie bailarina! Barbararina? Isso! Você é de Salvador? Sou! Mentira! Vem todo ano? Todo ano! Todo ano você é feliz? Todo ano eu sou muito feliz! Você fica solteiro no carnaval ou você fica casado no carnaval? Eu fico solteiro no carnaval! Mentira! Tchau!